Ninguém me entende, todos só reclamam, me fazem perguntas do tipo Por que tanta roupa preta? Como você aguenta criar um gato? Cara, ninguém entende que responder perguntas desse tipo é extremamente irritante E olha que eu ainda nem falei das margaridas Por que cravos? Margaridas são tão mais alegres, diz a minha tia Eu não gosto de margaridas, algum problema com isso? Eu prefiro cravos, entendeu? Também não gosto que deem opiniões e muito menos que invadam o meu espaço Teve um dia que minha prima querida e amada Luisa entrou no meu quarto Até aí, ok né? Mas ela começou a mexer em tudo Ainda quebrou minha estatueta do Ozzy Was Born Eu comecei a correr atrás dela, ainda falei que eu ia fazer ela colar aquilo com a língua Aí chegou a mãe dela lá falando Ai, ela é criança, ainda não sabe das consequências das suas atitudes Ainda falou que eu sou brava Cara, ninguém realmente me entende Quando eu tento dar minha opinião, falam que eu tô ficando velha e rabugenta Pessoas, margaridas, vizinhos, tudo me irrita Ninguém me entende mesmo E você? Tá fazendo o que aí, me escutando? Vai procurar alguma coisa pra fazer e ver se pode me irritar?